Olá pessoal, a receita de hoje é este arroz doce super cremoso, receita muito fácil de fazer e deliciosa. Bora para a receita? Coloque em uma panela 1 xícara de chá de arroz branco cru. Adicione 4 xícaras de chá de água fervente e 10 cravos da índia. Misture bem. Tampe a panela e em fogo médio deixe cozinhar até que o arroz fique macio. Misture bem. Adicione 1 caixinha de creme de leite. 1 caixinha de leite condensado. E uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Misture bem. Coloque 700 ml de leite condensado. Misture bem. E meia xícara de coco seco ralado. Mexa de vez em quando até ferver e engrossar. Misture bem. Фola de creme de leite condensado. Se inscreva. Quando o arroz doce estiver cremoso, desligue o fogo. Transfira para uma travessa. Polvilhe canela em pó a gosto. E pode servir o arroz doce quente ou gelado. E está pronto este delicioso arroz doce. É uma receita fácil de fazer e fica super cremoso. Se gostou da receita, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí